O Homem de Branco O Homem de Branco Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O fogo canta e gostau acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir Desceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Desceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O fogo canta e gostau acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir Desceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Desceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil Ele é a solução Quebra todos os laços Tira a murmuração Como este varão de fogo Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa Ele representa a vara de arão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Este varão, varão de fogo dentro da congregação Este varão, varão de fogo dentro da congregação Eu sou o fogo santo Não o som do espírito Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Ele é o leão da olaria Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Ele é o Jeová, Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová, da fornalha aquecida E nada aconteceu Sadraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus Os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava, o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Pela mareda de fogo Neste lugar, é o fogo do Espírito Sinta o fogo te tocar Pela mareda de fogo Neste lugar, é o fogo do Espírito Ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus Sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba a sua unção e comece a glorificar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba e sinta este poder Receba, receba e sinta este poder É o poder de Jeová Mal falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba e sinta este poder Receba, receba e sinta este poder É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e deixa ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Receba, receba e é o poder de Jeová Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje eu vou te arrebatar, Deus te atendeu Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa E um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias 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 Se você veio para receber Entra no mistério Pega a capa de Elias 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 Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vaso com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vaso com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová É o poder de Jeová O que é o poder, é o poder, é o poder de Jeová O que é o poder, é o poder de Jeová O que é o poder, é o poder de Jeová O que é o poder, é o poder de Jeová Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar, ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel, Saul desobedeceu, o novo vem assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência, quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel, pega o azeite, Samuel, está passando Abinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Octave não está, está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar, tem uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar, ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel, Saul desobedeceu, o novo vem assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência, quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel, pega o azeite, Samuel, está passando Abinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Octave não está, está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Música 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 Música